Pôs pessoal, aqui é o Monaco, hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSGO do Zero Global Estamos no Ancient, ao fim de 29 minutos à procura de um comp E começamos com, ah ok, estava a ver, eu só sei jogar no B, porque eu joguei com o Trabots no B Então, é isso, deixe um likezinho e inscreva-se no canal, eu vou ver aqui Se tem gente no meio, deve ter, mid 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 Pôs pessoal caralho Tinhas no ring, tinhas no ring, no anel Ai Bom, estaram lá Tinhas vindo no ring Foda-se caralho, jogo o Ancient da vida, aposto E os gajos, só tinha o Ancient na map Sim Tô branco, aí baby Eia mano, puta que pariu, lá para a Mekten Pega-me os EOS Terei que matar alguém com os EOS Tô branco Tem um medo Mano, não morre, filha da puta Dá sorrinha Vai mamar com uma flash nos corners Vai entrar no B Mano, o que é esta merda, bro? A primeira que eles estiverem a chitar, vou embora Mano, este tem a medalha de serviço Isto é chitaria, medalha de serviço a nível azul Impossível, impossível Não sei se não toguei, bro Aquela capa, era um gosto tê-la Mid, mid, mid Oh mano, foda-se Já É verdade, é verdade É impossível Mas é possível não, é impossível Tenha Vai ter aqui Largaste? Já estão cá Ajuda o Lorker, está aqui aí, então Foda-se Deixa o gajo dar W para o meio Que é de certeza que é o que ele quer fazer Nós vamos ficar no A Em princípio O verde já abandonou Temos aí spam O que se foi? Vamos não puxar Ele adaptou de barca Ele é que te foi Oh, é o Gal Ele é sempre o meu burro Puxas por aqui E vejo logo se está clear ou não Deploiando flashback Vamos, é o que é que é in Não Vai, 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 tem outro, tem outro Como? Esse é o meu barco É o meu barco Ele é o meu barco Ele é o meu barco Ele é o meu barco Oh mano, mid Já, já, já Já, já Já, já Agora puxou outra vez Se calhar vai ser aqui até Vai ser aqui até Nada? Não O que foi isto aqui ao fundo? Nada Nada? Nada? Não, mas pode estar Vai ser aqui até Quero atacar um Foda-se Puta que pariu este filha da puta Pá Olha o Ruben Chama-se Ruben Lorker É Quero que se foda Puta de nome também Caralho Estou de scout É Eu grabo aqui se quiser Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais, tem mais dois Fuz eu Tem mais Ganhei, ganhei Tem meio Tem meio Morreu, morreu O mano puxa-me logo Claro, ele sabe também Tem mais Correto Exato É exatamente isso Vejo As conclusões que tiras Incrível Jogas muito Vem esperar Vem Vem Não vejo nada Tá lá atrás Vem, mataste Será que não Eu não sei Oh, que puta Velho Foda-se que puta Tá a mim e eu olhei pra lá Não tava ninguém Isto não é CT ou Tio? CT É sim CT nos pros Mas acho que é Tio Ninguém sabe defender isto Boa Acho que foi uma merda isso Isto é Isto é rush Estão echo rush É echo? O fobio não Acabou anjos No doom Estou vamos em barilho Ai, fuziu Nós vamos pegar armas Puta que barulho Avança, 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 avança Temos que avançar Avança, avança, avança Temos que avançar Fiquei sem balas, bem Acampa, puta que pariu Não, bom, contrataram agora Para... Eles usarem uma embalazada no mapa Eu puxo a frente que eu estou de pitos de desconto Pode ser que eu mando uma sem querer Mas é que não checam, duvido Meia, meia, meia Cuidado, duvido Não vi ninguém, veia Não vi ninguém Tem uma doble para mim? Meio, meio Não deve ter uma doble, deve ter no meio, meio Odeu Vai viajar, vai entrar Deve ter aqui um burro Foda-se, tal da doble Menos 20 vai para a base Vai pela base É o que é? Eu vim ver E é para cá, é para cá Vi Vim ver Aqui Matamos o meio, não foi? Esta merda What the fuck Porque os próximos sabem de fim de eles sabem o spam Só se eles querem saber o spam, foda-se Onde é as isso? Caralho Então Vamos lá para o doble Estou branco Estou branco, está aqui Vens Outro 2, 2, 2, 2, 2, 1 Deixo 5 não Não vou puxar, foda-se que se foda Estou uma cagar Posso ficar aqui mirado e vim ao fango Tu puxaste? Não Eu creio que dá um par Não é, senão eles já tinham 20 Eu estou no meio É bem então Ui Não foi a er mais O que? Mano Bomba Tu, tu morres Ah, é uma merda Puta que te foda-se Vamos lá Põe as ternas-me 4 Rouba as ternas-me 4 alguém Rouba aí? Acho que sim Pois caga é isso Puxou-se-me o que foda-se Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pá, nossa Oh, oh, oh Caralho Tem muitos, pá Ai, oh Bom dia Que isso é feio Vem lá Que sepelho Olhar para mim, caralho Estava atrás de ti, ó Gobi Gobi, Gobi, Gobi Siga, siga Ai, que bonito Sim Bem top Isto é no peru, não é? Desconfio aqui Mano, está à direita, caralho É à direita Então, vai estar à volta Vai vir um do medo, vai vir um do medo Foda-se, manda-me o massivo Foda-se, manda-me o massivo Oh Ep para o mid Olha, neste mid é foda-se Estes gás vão saber o spam, é chuva Está puxando? Vai puxar a mão? Duvido Acho que duvido Foda-se Caralho, tudo branco Foda-se Temos 4 a 1 já Foda-se Já na mão para ali Esqueça isso Aí é morrer, é morte certa Quê? Morte certa, é morte Não, está lá atrás Mas é morte certa Onde é que ele está, caralho? A torre coou? Ele está lá atrás da caixa Estão 2, 3 3 ou não, Gobi Estou aqui bué à nora, mano Olha, é a primeira vez que estou a jogar aqui É a segunda Joguei uma com bots Mas foda-se Os bots cá Puta, parece que conhecem o mapa atrás para a frente Puxinho, ah caralho, pá Tengo, tengo, tengo Não é isso Espera, espera Matem o burro, pá Ah, a smoke atrás atrás Ah Foda-se Que é o naio ali Que é ali, empregável não é? Ya What the fuck Não dá para pegar nas eus ali Vale Dale Vamos puxar a mid Puxar a mid, que dá de short Tem um cheater Tem um cheater Tem um cheater Tem um cheater Entra-se Tem um cheater Tem um cheater Tem um cheater E aí Tem um cheater Sai para puxar pelo lado. Oh, mas sério, velho? Puxa de nada, velho, velho. Joga naquelas equipas que... Que bom Adriel, é? Adriel League? Hum? Adriel League Portugal, que é tipo a terceira divisão. Pronto-se. Esta smoke eu não sei para quem foi, bro. Estou branco. Tu, tu, puxinho. Mata o gajo de lá. Mata o gajo de lá. Não acho que eu vou. Eu já dei-me 4. Eu não tenho... Não sei o que é puxar. Vem. 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 Não fui eu. A Cannabis assassina. Não fui eu, velho. Júlio. Não tenho que te pegar a cabo. É o terceiro. Sim. Tinhas? Eu não fui eu, velho. Alguém está aqui. Foda-se. E manda-me dois edges assim, velho. Não compras pingardas. Mas... Ah, deixa eu estar. Ele está a matar, pelo menos. Não. Vamos lá com isso. Deixa eu... Temos que sair daqui. Merda. Puxa. Essa merda. Cuidado com a casinha. Cuidado aqui à esquerda, no cantinho. Atrás. Sai à esquerda. Está todo lagado esse cabrão. Puxa-me. Puxa-me. Vai puxar-me. Vai puxar-me. Smocar umas rampas. Smocar umas cheetah. Estou preso em... Estou preso em smokes. Estou preso em smokes. Estou preso em smokes. Há... Isso é? Ok. É por aqui. Fizem uns 100%, Deputada à esquerda naquela... ...que se pode fornear. Está o cabrão pá. Está dentro da casa. Ah... Já fleste. A encosta. Cheguei. Desconto. Foda-se! Outro burro! Mano, que smoke é esta caralho? Opa! É para eles! Palavras, passeiro! Outra capa-ra igual! Smoke é uma moa! Que tempo é? Que tempo é uma moa! Ixi! Tinha um costas! É rip! É rip! Esta é rip! Está em cima! Estou a 20! Estas são bem pequenas! Estes gajas são... Olha! Fique calmo! Tinha um close! Ok! Achou! Não! Porra! Espalda! Em cima de mim! Em cima de novo! Porra! Atenção! Que tempo! Espalda! Não falaram uma única vez! Ah! Caralho! Enfim! 29 minutos para esta merda! É o que é? Estão os rancos dos tonos! Isto é full lobby também! Global Supremo! Não! Supremo Leme! Supremo Leme! E Exímio! Era full lobby! Eu sabia! Estão mano! 2 tonos em lobby! Não me falam! E o gajo vem solo! Para me falar também! Enfim! Bah! Temos 10 rondas! Não sei como! Até a próxima! Fui! 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 Tchau.